Bom, olá pessoal, espero que vocês estejam bem, tudo bom com vocês? Meu nome é Tiago Lenine, eu sou professor de História da Universidade Federal de Uberlândia e vou falar com vocês um pouquinho nessa série sobre a Semana de Arte Moderna, que está completando 100 anos que aconteceu, ou seja, 100 anos atrás, em 1922, que era chamada Semana de 22, e agora estamos tendo todas essas comemorações, esses eventos, esses trabalhos, essas discussões, por que essa semana é tão importante assim? Tem gente que diz que ela nem é tão importante assim, então é um grande debate na história cultural do Brasil, na história da arte, mas também na história política, então você tem vários tipos de reflexões, tem vários tipos de maneiras de olhar para essa semana, essa semana que aconteceu no Carnaval, nesse mês, mês de fevereiro. Foram três dias de fevereiro em que aconteceu a semana, e eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre várias coisas da semana, sobre a importância dela, sobre os significados dela, sobre como que aconteceu, como que as pessoas lotaram o Teatro Municipal de São Paulo, que é um grande teatro, depois vocês podem pesquisar no Google, que ele traz do mesmo jeito até hoje, o teatro antigo, e a Semana de Arte Moderna tem essas questões em torno dela, sobre quem foi que teve a ideia de ter a semana, sobre quais foram as verdadeiras consequências da semana, se ela mudou alguma coisa, se ela não mudou, se na época as pessoas realmente foram à semana, quem foi ver a semana de arte moderna, eram pessoas ricas, eram pessoas pobres, era um evento mais elitizado, ou seja, mais as pessoas com mais dinheiro, mais poderosas, era uma coisa que o povo viu, as pessoas mais pobres, claro que não, a semana foi um evento bastante elitizado, na época em que ela ocorreu, a repercussão, ou seja, os jornais, na época tudo era no jornal, o jornal impresso, que hoje vocês nem tem mais, hoje vocês veem tudo pela internet, tudo pela imagem, mas antigamente não era assim não, antigamente até pouco tempo, quando eu era, eu já sou velho, mas eu, quando eu estudava, ainda tinha idade de vocês, ainda havia muitos jornais nas bancas de revistas, então os jornais, eles comunicavam, eles faziam as propagandas, eles falavam da moda, tinham retratos de chapéus, de roupas, do que seria a moda, tinham charges, desenhos, tinham discursos políticos, tinham análise sobre a história, então o jornal, ele era esse grande veículo midiático, esse grande meio de informação, as pessoas liam os jornais, trabalhavam nos jornais, guardavam os jornais, todos os lugares tinham jornais, vocês podem pesquisar no CEDIS, por exemplo, que é o Centro de Pesquisa e Documentação de História de Uberlândia, na Universidade Federal, do qual eu sou coordenador, então vocês serão sempre bem-vindos a irem lá, infelizmente agora está fechado, por causa da pandemia, mas já devem abrir, então vocês podem ver os jornais de Uberlândia também, pensar também o que seria esse modernismo em Uberlândia também, mas no caso aqui eu vou falar sobre um autor específico, como foi falado, que é um rapaz chamado Ronald de Carvalho, Ronald, sem o ano, sem o ano, afinal não é Ronaldo, Ronald de Carvalho, Ronald nasceu em 1893 e morreu em 1935, ou seja, ele morreu com 42 anos, ele foi poeta, crítico literário, político, trabalhou muito no setor de relações internacionais do Brasil, aqui eu vou mostrar para vocês, na tela do computador, rapidinho, um quadro dele, que foi pintado por um, estão vendo aí o quadro dele? Esse aqui é ele, é um quadro que inclusive esteve exposto lá na Semana de Arte Moderna, ele levou esse quadro para lá, que é um retrato que um rapaz de Pernambuco chamado Vicente Rego Monteiro fez dele. Então o Ronald de Carvalho, ele é carioca, então isso já é uma coisa interessante, porque a Semana de Arte Moderna é muito pensada em relação aos paulistas, só que o Ronald de Carvalho, e esse próprio quadro mostra isso, ele era um grande fomentador de arte, e como fomentador, ele investia nos artistas, ele bancava os artistas, ele dava dinheiro para os artistas pintarem. Então, por exemplo, o Vicente Rego Monteiro, que é esse que eu acabei de mostrar, estava na Semana de Arte Moderna, a convite do Ronald de Carvalho, o músico Vila Lobos estava na Semana de Arte Moderna, a convite do Ronald de Carvalho, uma outra pintora que se chama Zina Aita, vale a pena vocês pesquisarem ela também, ela estava na Semana de Arte Moderna e o Ronald já tinha escrito sobre ela, escrito aonde? Escrito nos jornais. Então todo esse debate sobre fazer uma nova arte, fazer uma arte diferente, o que era essa nova arte? Ela podia ser várias coisas. Por exemplo, uma grande mudança que a gente pode pensar de uma maneira mais rápida é justamente a fotografia. A fotografia surge no final do século XIX, ou seja, cerca de 50 anos antes da Semana de Arte Moderna, surge a fotografia. Então a fotografia começa a ter essa capacidade de reproduzir muito fielmente uma imagem. Então você tem a foto sua no seu documento e a foto tem que ser parecida com você. Alguns documentos, eles esperam até que você troque o documento depois de algum tempo. Você não pode trocar uma foto sua de bebê na sua identidade, por exemplo, porque você não tem mais cara de bebê. Então a foto tem isso que a gente chama de um realismo muito grande. Ora, se a fotografia, que você dá um clique ali, ela já é capaz de captar aquela realidade, aquilo que está fora da gente, que está na paisagem, qual seria a função da pintura, então? O que os pintores iriam fazer? Eles iriam continuar retratando a realidade de maneira fotográfica, por assim dizer? Os pintores ficariam desempregados. Então a fotografia faz também com que os pintores comecem a perceber que eles não precisam pintar o mundo de uma maneira muito objetiva, ou seja, como uma máquina fotográfica, porque isso a máquina fotográfica já faz. Então eles começam a fazer o quê? Pesquisar o que eles podem pintar, o que eles sentem, como que eles pensam, muito mais a partir das cores, das formas, dos desenhos, do que de uma fidelidade, ou seja, que essa imagem seja uma cópia verificável, fotográfica da realidade, porque a fotografia já faz isso. Então a Semana de Arte Moderna, na questão da pintura, que é uma questão que o Ronald Carvalho não é um pintor, pessoal, ele é uma pessoa que financiava as artes, que era empolgado pelas artes e que escrevia sobre isso, porque quando começou a aparecer esses quadros, muitas pessoas falavam não, mas esse quadro é muito feio, esse quadro não é uma pintura, parece um desenho, parece uma caricatura, parece uma coisa que não é pintura, pintura tem que ser aquela coisa bem realista, bem objetiva, ele vai dizer que não, que existem outros sentimentos envolvidos na pintura, que pintar uma coisa não é fazer uma reprodução fiel daquela coisa, mas é também a expressão do autor, a expressão do pintor quanto a cor, o modo como vai fazer cada detalhe, o modo como vai pensar as formas, o que são as formas? As formas são justamente aquilo que é o desenho, o formato, por exemplo, a gente pode desenhar uma pessoa, igual esse livro aqui, olha só a capa desse livro aqui, é uma pessoa, está vendo? Mas não existe ninguém assim, vocês concordam? Você percebe que eles fazem o quê? Ele faz um triângulo, são formas geométricas, são todos ângulos, que são ângulos de quadrados, de triângulos, você não tem curva, você tem uma curva aqui no fundo, você tem um pouco aqui também, mas a base da forma, aqui no caso, é essa redução de uma pessoa a uma forma geométrica. Esse livro é um livro que se chama Jogos Poeris, que é do Ronald Carvalho, ele era poeta, ele fazia poesias também, ele é de 1926, esse livro, vocês podem baixá-lo na internet, ele está disponível, é só vocês escreverem Jogos Poeris, Poerio é uma coisa que é infantil, que é brincalhona, que remete à infância, que remete à fase da nossa adolescência, da nossa infância, em que a gente teria, segundo esses autores principalmente, uma certa liberdade de composição. E ele chamou, e esse livro tem as ilustrações desse sujeito chamado Nicolás de Garo, que era um pintor italiano, italiano, na verdade não era italiano, ele veio para o Brasil falando que era italiano, mas na verdade ele era do leste europeu, mas o pessoal não aceitaria tão bem se ele falasse a real nacionalidade dele. Então ele pega esse nome Nicolás de Garo, o pessoal gostava muito dos italianos, lembra a questão de São Paulo com os italianos, e aí ele chama Nicolás de Garo aqui, mas depois ele vai para os Estados Unidos, e se descobre que o nome dele, na verdade, é Nicolás Abraxef. Ele vai para os Estados Unidos e vai trabalhar em Nova Iorque, inclusive com arte. Então esse livro que tem essas ilustrações, ele é bem uma poesia que trata bem a questão do modernismo. Então você vê que essa aqui é a primeira aqui, né, que ele vai cantar a ilustração, né, você vê que são pássaros ali, e todas as formas que o Nicolás faz são formas assim, são formas geométricas, é uma tentativa de reduzir todo aquele realismo da fotografia a coisas mínimas. Então aqui você vê uma pessoa deitada, olha só a minha cabeça deitada, tá lá. Ele reduz a forma, né, ao desenho ali mais simples, ele não fica preocupado com os detalhes e muito mais com essa expressão, com essa possibilidade de pesquisar as formas, pesquisar o modo como a gente pode desenhar o mundo. Então é uma espécie de libertação. Nesse sentido, a Semana de Arte Moderna é muito pensada como uma libertação, como uma possibilidade de os autores, de os pesquisadores, de os pintores, dos artistas não ficarem submetidos a formas pré-determinadas, ou seja, a coisas que dizem assim, é assim que se tem que fazer. Não, vou fazer da maneira que eu sinto, vou fazer da maneira como eu acho que deve ser expressada, como uma possibilidade de mostrar um rosto, em vez de pintar um rosto direitinho, vou fazer um triângulo, vou fazer um círculo, vou colocar dois círculos menores ali, como olhos e tal, e aquilo já vai ser um rosto também. Então toda a questão aqui, estética, estética tem a ver com isso, com a nossa sensibilidade, a como a gente vê o mundo, né? A estética é aquilo que a gente sente, percebe o mundo, como a gente enxerga, como a gente sente gosto também, como a gente escuta. Então isso é a estética. O Ronald Carvalho, ele foi, inclusive, um daqueles que propuseram a Semana de Arte Moderna. Ninguém sabe, na verdade, quem que teve a ideia da Semana de Arte Moderna. Tem um texto do Mário de Andrade, que você já deve ter ouvido falar dele, que no ano que ele morre, em 1945, ele vai fazer uma palestra sobre o movimento modernista, e ele fala assim, quem que teve a ideia da Semana de Arte Moderna? Ele diz, com certeza não fui eu, eu sei que não fui eu. Então vários nomes entram nisso. E é interessante que o Ronald Carvalho é um carioca, e ele estava diretamente associado à organização da Semana. E desse jeito, então, é interessante pensar que ele financiou a Semana com esses quadros, com esses artistas. Então a Semana de Arte Moderna acontece em São Paulo, mas tem colaboração de cariocas também, tem colaboração de outras pessoas. Então a Semana de Arte Moderna está sempre envolvida em algumas polêmicas, sobre quem propôs, sobre se realmente foi tão importante assim. E o Ronald Carvalho está no centro dessas questões todas, porque ele participa da Semana, ele lê poemas dele lá. E ele, inclusive, vai ser um grande defensor da Semana nos jornais, ele vai se tornar um grande defensor do modernismo. Então você peça aqui as... Olha mais um desenho aqui de um cisne também, no livro, feito pelo artista. Então, essa é a apresentação do Ronald Carvalho. O nosso tempo é o curto, então é importante saber só que esse personagem, é um personagem de elite, era um sujeito bastante rico, como todos esses eram, com exceção do Mário de Andrade, um ao outro, é um movimento mais voltado às elites, mas que chega até nós, como essa espécie de libertação das artes, como libertação também intelectual. Há um lado também de se pensar a América e o Brasil, que é muito forte no Ronald Carvalho e em outros autores. O Ronald Carvalho vai pensar muito a América Latina, ele vai para o México, ele vai conversar com pintores, com artistas mexicanos, para se pensar uma identidade brasileira e americana. Vocês vão ver isso na Poesia para o Brasil, no Mário de Andrade, a questão de se pensar o Brasil como um país que tem identidade própria, que tem o valor próprio, porque até então, as ideias no Brasil eram muito o sentido de copiar o que vem de fora. A gente ainda tem isso, muitas vezes a gente fala que o que é de fora é que é bom, o que vem da Europa é que é bom, o que vem dos Estados Unidos é que é bom, e o que se faz aqui não é tão bom assim. A Semana de Arte Moderna e o Modernismo em geral, eles são importantes também para colocar esse tipo de avaliação nossa em questão. E o Ronald Carvalho vai fazer isso mais do que com o Brasil, mas com a própria América, para pensar um sentimento latino-americano. Vocês já pensaram que vocês são latino-americanos? Que o Brasil tem muito a ver com a Argentina, com a Colômbia, com o Peru, com o Chile, todos foram colônias de países como Espanha e Portugal, que a gente chama de Península Ibérica. Nós não falamos a mesma língua, mas falamos línguas próximas com o português e o espanhol. Então, tudo isso é um pouco da contribuição do Ronald Carvalho para a nossa história. Agora, ele tem que ser conhecido, mas não tem que ser idolatrado, deve ser criticado. A relação que a gente tem que ter com o passado é sempre de crítica e te buscar mais conhecimentos. Há vários artistas que vão criticar muito a Semana de Arte Moderna, que vão falar que ela é conservadora politicamente, porque era associada aos plantadores de café de São Paulo, que ela não era tão radical assim, que era um movimento de elite, que não tinha questão negra muito claramente, é um movimento muito branco. Então, tudo isso faz parte da Semana de Arte Moderna. Então, ela serve para a gente refletir sobre o nosso presente a partir do passado. E a história é justamente sobre isso, sobre a gente pensar as coisas no tempo, pegar o passado, comparar com o presente e pensar aquilo que o passado deu conta de fazer, o que ele não deu conta de fazer e o que ainda é necessário ser feito. Então, é isso, pessoal. Qualquer coisa, estou à disposição. Um grande abraço a todos e a todas. Um grande abraço a todos e a todas.